Música Nesta quinta-feira os deputados analisaram o projeto que autoriza o governo a criar um núcleo de acolhimento para familiares de pessoas desaparecidas. O núcleo deve funcionar nas instalações da unidade policial e as atividades devem ser desempenhadas por policiais capacitados. O texto do deputado Daniel Librelon diz ainda que os núcleos devem ser implantados em cidades com mais de 100 mil habitantes. A proposta recebeu oito emendas e retorna para as comissões. Já o deputado Luiz Paulo quer alterar a LDO, lei que estabelece diretrizes para o orçamento de 2022. O parlamentar propõe adequar o texto à legislação aprovada na Alerje que autorizou a entrada do Rio de Janeiro no novo regime de recuperação fiscal. O texto estabelece que para o exercício de 2022 o teto de gastos será igual às despesas primárias de 2018 corrigidas pelo IPCA acumulado de janeiro de 2018 a dezembro de 2021, entre outras alterações. A proposta foi aprovada em discussão única e segue para a sanção do governador. Quando veio para casa o pacote da recuperação fiscal, que é composto de emenda constitucional, leis complementares e leis ordinárias, a LDO já tinha sido aprovada. E a LOA, lei orçamentária anual, também já tinha chegado na casa. Então nós estamos adequando a LDO a essa legislação, fazendo que a LDO acolha essas cinco leis do regime e mais a lei que repõe o salário do servidor público. Escolas públicas e particulares do Rio podem ser obrigadas a adotar políticas de prevenção de acidentes e combate a incêndios. Segundo o texto da deputada Zeidã, as escolas devem criar comissões internas de prevenção de acidentes para elaborar mapa de riscos, plano de fuga e um exercício anual de evacuação emergencial. As atividades devem ser supervisionadas pelo Corpo de Bombeiros. O projeto recebeu quatro emendas e vai ser analisado pelas comissões. O Estado do Rio pode ter um programa de incentivo aos cursos sociais, populares e comunitários. A medida deve valer para cursos preparatórios para o vestibular, colégios militares, concursos públicos, além de cursos de línguas estrangeiras e de informática. O projeto também autoriza o Poder Executivo a ceder às instalações de escolas públicas, unidades da FAETEC e de universidades públicas estaduais para a realização do programa. A proposta da deputada Dani Monteiro retorna a pauta para a segunda votação. Pode ser alterada a lei que criou o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, o FERES. A proposta do deputado Valdeque Carneiro determina que 10% dos recursos do fundo devem ser executados pelo Instituto Rio Metrópole, órgão estadual de gestão da região metropolitana. O valor deve ser empregado na construção de habitações de interesse social na modalidade autogestionária, ou seja, administrada por associações ou cooperativas com experiência na área. O projeto foi aprovado e retorna a pauta para mais uma votação. É um projeto que busca instituir aqui no Rio de Janeiro, com recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, uma parcela de habitações de interesse social que sejam formuladas, construídas, pelos próprios movimentos sociais e entidades que atuam nesses movimentos no campo da habitação. Naturalmente que o projeto prevê uma série de balizamentos técnicos. A última proposta analisada do deputado Luiz Paulo faz modificações na lei de 2014 que cria regras para o manejo de pássaros da fauna silvestre nativa. O texto prevê, por exemplo, que os criadores amadores podem solicitar até 50 anilhas por ano. Podem também se organizar em clubes e federações. O projeto retorna a pauta para a segunda votação. O estado do Rio de Janeiro tem mais de 60 mil criadores de passarifórgues, das mais diversas espécimes. Tem o nosso querido culero, tem o curió, tem o trincaferro, tem o bicudo. Essas espécimes, se não fossem os criadores, já estariam extintas, porque foram caçadas o tempo todo na natureza. Mas, além de criar, e a lei ter criado regras, também criou regras para os torneios de canto, que são realizados todas as semanas nas mais diversos municípios do nosso estado. Eu diria até nos 92 municípios. E o projeto hoje visa modificar o anterior para dar mais agilidade a esses processos de autorização pelo INEA, que ainda estão muitos lentos. Música 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 Música